Um novo decreto com medidas restritivas para o enfrentamento à pandemia foi divulgado pelo governo do estado durante a noite desta terça-feira. O documento, assinado pelo governador Carlos Moisés, estende o anterior por mais 15 dias, com validade até o próximo dia 30. Desta forma, praticamente todas as restrições publicadas em 1º de junho são mantidas na região. A principal diferença que afeta a região é o retorno ao risco gravíssimo de contágio em toda a Grande Florianópolis. que atinge diretamente os municípios do Vale do Rio Tijucas.